Música Uma vez entregando melhorias na região Olha, estamos entregando 8, 9, 9 casas Com todos os estruturados De Vitória ao bairro Água, esgoto Asfalto Sarjeta, calçada Muros separando as casas Todas as casas terão Aquecedor solar E o principal, casa para quem precisa Não tem casa, poder sair do aluguel E famílias de menor renda Ganham um salário mínimo Dois salários mínimos Três salários mínimos Nós temos hoje 36 mil casas e apartamentos Em construção Pelo governo do estado Cada casa, três empregos Então são 100 mil empregos Na construção civil Que gera muito emprego Autorizamos também aqui O recapeamento da vicinal Que vai para a água suja 280 mil reais Para recapeamento Em São Pedro Turvo E o programa Creche escola Aqui vai ser feito Creche para escola Para atender aqui As crianças Aqui Do município E duas vicinais Que foram também Recapeadas Governador Legal né O governador do PSDB Entregando numa casa Administrada pelo Prefeito do PT Exatamente O dinheiro é público O dinheiro é da população É nosso dever Agir com honestidade Aplicar bem o dinheiro E para todos E mais uma vez Levando bastante pedidos Dos prefeitos Não é governador? Opa Que alegria Ocrasio 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 Tent습니다